...historinhas da Bíblia e tem como... Vamos receber com muito carinho, no Zig Zag Show, os Profetinhas de Cristo! Eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece! Eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece! Eu posso, o Senhor, que me resgatou, das garras do diabo, Ele me tirou! Hoje me sou, para adorar, se o inimigo me atacar, eu vou profetizar! Eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece! Eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece! Sei que posso confiar, não vou desanimar! Obrigado, meu Senhor, você que me resgatou! Tudo desista, meu irmão, Ele te estende a mão! Tudo desista, meu irmão, Ele te estende a mão! Você pode declarar! Eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece! 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 Eu posso, tudo posso! Os profetistas! Deixa eu ficar no meio dessa turma aqui! Pera aí! No meio, no meio, no meio! Oh! Quer dizer que eu posso, tudo posso! Quem fala de vocês aqui? É você! É! Então, presta atenção! Eu tava ali imaginando! Eu pergunto pras crianças aqui! Brigam lá em casa? Não vou nem perguntar pra você! Eu vou perguntar pra esse cara aqui, ó! Cara de peraço! Vocês brigam lá em casa entre os irmãos? Só um pouquinho! Só um pouquinho! Olha aqui, ó! Esse aqui é dentro do... Eu tava imaginando! São tudo irmãos aqui, né? Não, pode falar essa coisa aí, tá! Quer dizer que, se não bastasse as duas vezes, essas duas raspas de tachos da tua casa, pra bagunçar o coreto, é isso? São dois bagunceiros? Oi? Eles são dois bagunceiros? São! Nossa, pronto! São terríveis! São! Só de olhar pra carinha dos dois! É! Mas quem quiser contratar os profetinhos, falando ali agora... O número certo é 941761588! Repita! É prestadora 11! 941761588! Agora deixa eu falar com esse aqui, que ele falou, pô, falou com o meu irmão, eu fiquei calado! Ô amigão, fala sério! Qual dos dois aqui é o mais... é o mais fero lá em casa? São de mim! Qual de vocês? tem as duas também, porque de repente, eu tô considerando vocês, mas as duas ali também não é... não é flor que se cheira? Quem dos... aqui é o... é o mais fero lá em casa? Como assim? É o mais arteiro, o que mais implica, o que mais causa problema pra tua mãe! Sou eu! Não seja sincero! Seja sincero! É você aí! Quem é? Sou eu! Oh! Perguntar! Parabéns, cara! Sumiu! Parabéns! Gostei! Agora, quem... quiser contratar essa equipe de fera aqui, ó! Os... Profetinhas! Qual é o telefone? Telefone dos Profetinhas? 9-4-16-15-8-8 Legal! Eu tava... Feliz falando tchau! Tchau! Tchau, minha sada! Pra você que ficou na minha companhia, ó! Um beijo, um abraço carinhoso! Curta aqui os Profetinhas de Cristo! Tchau! Obrigado! Sujeitai a Deus! Resistiu o diabo! E ele fugirá de você! Pois nossa luta... Não é contra carne ou sangue... Mas contra participados e protestados! O diabo... Ele veio pra matar... Roubar... Destruir... Destruir a nossa infância... Destruir a juventude... Mas Deus... Dentro da vida... Vida em abundância... Sujeitai a Deus! Resistiu o diabo! E ele fugirá de você! Sujeitai a Deus! Resistiu o diabo! E ele fugirá de você! Sujeitai a Deus! Sujeitai a Deus! Ele quer te ajudar... Sua vida... Ele vai mudar... O velho vai te dar... Tudo tomo vai ficar... Paz, alegria... De volta em seu lado... Preste atenção... Ele vai te ajudar... Preste atenção... Ele vai te ajudar... Ele vai te ajudar... Ele vai te ajudar... Sujeitai a Deus! Resistiu o diabo! E ele fugirá... De você! Sujeitai a Deus! Tchau! Tchau!